E aí os homens da faça da terra, tudo bem? Aqui quem fala é o StarZW. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estamos aqui com mais um episódio de Resident Evil 2. Mas, antes de começarmos, você que estava vagando por aí, aproveita esse momento para se inscrever e se juntar a nossa horda zumbi. Eu gostaria de pedir para que vocês compartilhassem esse vídeo com seus amigos que também gostam de Resident Evil e até os que não gostam. Para que eles comecem a gostar a partir desse vídeo. Deixe o seu comentário e não se esqueça de dar o seu like, porque isso ajuda muito no engajamento do canal. Beleza? Sem mais enrolação, vamos começar aqui a nossa queridíssima gameplay com a Claire Redfield. Resident Evil 2, cara. Tá muito bom esse jogo, cara. Tá muito bom. Tá sensacionando. Sensacionations. Tô adorando jogar. Tá foda. Tá gostoso. Tá uma delícia. E eu vou zerar essa porra. Vou zerar essa porra. Vocês estão me ouvindo? Eu vou zerar essa porra, cara. Eu vou. Duvida? Ah, não. Vocês estão fodidos, cara. Bem, bora lá na torre do relógio, né? Que é onde a gente tem que colocar a engrenagem. E vamos ver o que vai mudar, né, cara? Engraçado. Tô parando pra pensar agora, porque... Será que é normal nas delegacias ter uma torre de relógio assim? Tipo, eu não sei muito bem, tá ligado? Por isso que eu tô perguntando. Sou meio ilígo nessa questão. Mas... É normal? Ou é essa delegacia que é muito louca, cara? Tipo, já deu pra perceber que ele é muito doida. Mas... Me responda aí. Sim ou não? É normal ter... Uma... Um relógio? Tô indo pro lugar errado, cara. Que, sinceramente, eu acho que... Não, não é normal. Eu acho que não, cara. Uma torre de relógio numa delegacia? Não sei, velho. É uma questão que eu deixo no ar. Pra vocês responderem. Cara, nessa campanha eu não peguei erva nenhuma, cara. No meu evento. Tipo, eu peguei duas ervas, no caso. Mas, tipo... Eu não fiquei pegando muita erva pra colocar no baú, né, velho? Fiquei com trauma. Fiquei com muita erva no... Na campanha da Jill. Do Resident Evil 1, cara. Não quero repetir a mesma dose. Tipo, ele também não precisa muito de cura, né, cara? Só quando eu vacilo muito. Aí eu preciso. Estou com medo. Vai ter alguém aqui em cima querendo comer minha bundinha. Tá, não tem não. Vamos encaixar essa engrenagem. Uhul! Parece interruptor. Quer pressionar? Cara, tem umas mãozinhas, né, nessa porra. Que estranho. Será que a porta do lado vai abrir? Ah, ah. Essa daí? Uhul! Agora sim, velho. Beleza. A porta se abriu. Cara, esse chefe Irons. Como é que ele conseguiu montar todo um esquema assim num... Numa delegacia, né, velho? Estou com medo agora. Quando eu pego o item, eu fico com medo, velho. Como é que ele conseguiu montar todo esse esquema numa delegacia que era pública, cara? Pelo amor de Deus. O que é que esse cara tem na cabeça? Esse cara é muito louco, velho. Eu tenho raiva desse Irons. Sinceramente. Eu sei que ele pode ser algum monstro. Algum tipo de monstro, cara. Porque ele estava... Na última nota dele, ele falou que estava querendo caçar o pessoal. Então, provavelmente, ele era um monstro. E é um monstro que a... Sherry tem medo. Tá. Agora, exa questão. Eu deixo a submetralhadora. O que eu vou deixar? Hum... Ó, eu vou fazer o seguinte. Vou combinar aqui. E vou deixar essa munição de... De lança-granadas num baú. Exa questão agora, cara. O que é que tem um baú? Será que é? Eu não lembro. Tem aqui. Outro detalhe por que eu não pego... Eu não estou pegando as ervas, cara. É porque, mano. Cara, essa delegacia é gigante. Eu não consigo lembrar onde tem erva. Onde fica as ervas, tá ligado? Então, eu acabo deixando pra trás. Tá. Aqui não é. Não é aqui que eu quero vir. Não é aqui que eu quero vir. Ah, vou fazer o seguinte. Eu vou ir direto pro outro local. Vir? Também não sei se tá certo, cara. Ah, sei lá, velho. Não sei falar português, não, velho. Meu idioma... Meu idioma natural é o inglês. Entendeu? Por isso que eu não falo tão bem brasileiro, cara. Vocês devem compreender muito bem isso, né? Na verdade, vocês não devem compreender não. Porque, porra... Eu sou o único americano no mundo, tá ligado? No Brasil. Eu sou o único. Essas frases contêm ironias, tá? Piada, gente. Conhece? Então, eu sou piadista. Eu sou... Eu ia falar que eu sou o Coringa, cara. Mas eu não sou o Coringa. Apesar de eu estar sempre rindo. Eu ia pegar a referência. Tá, vamos colocar isso aqui. Vou pegar isso. Certo. Isso aqui. E isso aqui. Belezura. Agora, vamos pra sala do Chef Irons. Estou com medo. Eu queria ter salvado, mas não salvei. Ah, eu tô sentindo que... Esse Chef Irons vai estar aqui, cara. Sei lá, velho. Eu tô com o mau pressentimento. Meu chinelo sumiu. Quando meu chinelo some, é o mau pressentimento. Cherry! Sherry, você está bem. Estou feliz de ver você se segura, Claire. Tá bom. Tá. Vamos ver primeiro aqui. O sacrifício morre pela garra do jaguar. Né? Seu sangue forma uma serpente que envenena a terra. A águia reluz banhada de sangue e a porta da perdição que se abrirá. Tá. E o que que tem aqui? Que que porra é essa daqui? É um jaguar. Essa daqui é uma águia, né? Essa daqui é uma serpente. Então, primeiro... Era o primeiro do jaguar, no caso. Primeiro do jaguar. Meu Deus! Tá, então era a primeira águia. Foda-se, então. O que que diabos tem ali, cara? Com medo estou. Com medo estou. Gente, eu vou usar os artifícios aqui, tá? Só pra caso crashar nessa nota, eu poder voltar. Um minutinho. Bem, só foi eu falar que o jogo crashou, velho. Mas não foi pegando a nota, não. Crashou por crashar mesmo. Correu para o chefe. Correio. Correio. Correio! Eduardo, pelo amor de Deus, né, cara? Correio para o chefe. Ah, o nome dele é Brian. Ao senhor Brian Ions. Chefe do departamento de polícia de Raccoon City. Nós perdemos as instalações do laboratório da mansão, devido às ações do colaborador infiel, Albert Wesker. Por sorte, sua interferência não terá efeitos duradores nas nossas pesquisas. Duradores. Du-ra-dou-rui. Nossa, duradores. Peraí. Duradores, é. Acho que tá escrito errado, mas fazer o quê? Ah, tá. Peraí, 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 peraí. Terá efeitos duradores nas nossas pesquisas sobre o vírus. Nossa única preocupação atual é a presença dos membros dos STARS. Que restam... Que restam... Redfield, Valentine, Burton, Chambersi e Vickers. O quê? Chambersi? Quem é Chambersi? Rebecca Chambers? É? Eu acho que é Chambers, na verdade. O Y saiu errado. E Vickers. Se acaso você descubra que os STARS tenham alguma prova de nossas atividades de pesquisa, faça com que eles fiquem desacreditados de tal maneira que parece apenas um simples acidente. Nossa, meu nome é que tá com a Samu Cozumino concentrado. Continue controlando seus progressos e assegure de... E se... E se assegure que certos fatos não cheguem a público. A NET continuará sendo seu contato para estes assuntos. William Birkin. Ah, meu nome é Birkin. Pera, 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 pera. Ah, não. Parece que é a mesma coisa. Ao Sr. Brian Irons, chefe do Departamento de Polícia de Rock and Steve. Seguindo com o nosso acordo, este trimestre eu depositei a quantia de 10 mil dólares em pagamento pelos seus serviços. O desenvolvimento do G-Virus, que se planeja que substitua o T-Virus, está quase terminado. Uma vez que esteja finalizado, tenho de absoluta certeza que serei convidado para ser membro do Conselho Executivo da Umbrella Inc. É fundamental que tomemos precauções extremas. Redfield e o resto dos membros dos STARS ainda seguem tentando descobrir informações sobre o projeto. Continuem controlando suas atividades e bloqueiem todas as tentativas de investigações sobre as instalações subterrâneas da pesquisa. William Birkin. Ao Sr. Brian Irons, chefe do Departamento de Polícia de Rock and Steve. Temos um problema. Eu recebi informações de que Central da Umbrella está enviando espiões para tomar toda a minha pesquisa sobre o G-Virus. Há um número desconhecido de agentes envolvidos. Eles não podem ter a chance de me roubar este projeto que representa todo o trabalho da minha vida. Investigue a fundo toda a cidade, procurando pessoas suspeitas. Detenha todos os suspeitos por qualquer meio que julgue necessário e entre em contato comigo imediatamente através da Anete. Com estas preocupações, qualquer ameaça deverá ser eliminada. Não permitirei que nada nem ninguém roube meu trabalho sobre o G-Virus, nem mesmo a Umbrella. William Birkin. MENSAGES PARA CHEFE Espera aí, deixa eu ver um relacionamento com a Shari. Shari, alô? Alô? Tá, você fica quietinho então. O elevador parece que desce. Claire! Estou saindo lá. Fique aqui e espalhe por mim, ok? Que raro Meu Deus E agora? Ah, então o Chef Irons não é esse monstro? Eu achava que era, cara Então você já conseguiu isso de longe Não sou ruim, garota Mas eu não deixo ninguém sair da minha cidade Todo mundo vai morrer Calma, chief O que aconteceu? Calma! Você não conseguiu entender o que aconteceu! Esses monstros da Umbrella destruíram minha linda cidade! Como eles fizeram isso para mim depois de tudo que eu fiz para eles? Então é verdade. Você está trabalhando com Umbrella. Então você deve saber sobre o vírus G. O que é? Conta-me! Se você deve saber, é o agente que pode transformar os humanos em uma biografia ultima. Superiores ao vírus do T-vírus em todas as formas. Dr. William Birkin é o geniante do projeto. William Birkin? Eu tenho certeza que você já viu esse pequeno garoto por aqui em algum lugar. E compartilhar, não é? Caso que você não tenha comprado isso já... O monstro que está caindo minha presidência aparte é ainda outro produto do T-vírus. O T-vírus do T-vírus ultimamente! Umbrella deve estar tentando cobrá-las. Mas se eu tenho que ir... Eu vou levar você comigo! Eu só... Eu... Eu posso... Eu posso... Eu posso... Eu posso... A dor de mim! Eu posso... A a a a a... Crição do peito Formou Cloroformio E outros produtos químicos Tá Com coincidência ele não tinha nenhuma arma Nenhuma munição de pistola, nada Ele tava se escondendo aqui Nesse local e ele não tinha nada É isso? Porra Coisas perturbadoras Se fudeu bem feito Uma escada aqui que desce Quer descer? Não, mas vamos descer Tô com medo Eu tô sentindo que Ih, caralho O que é essa? O que é isso, cara? Essa é a arma definitiva? Como assim, cara? Ai, me solta Me solta Me solta Me solta, filha da puta Ai, ai, ai Ai Eu vou morrer Mano O que que eu tenho que fazer aqui? Sinceramente Tipo Eu dei um tiro no monstro, mas Não pegou nele Qual o sentido disso? Morrer A agulha entrou na minha carne, velho Nossa, que foda Morrer Vamos rebobinar Bem Voltei aqui Né? Voltei aqui Vamos tentar Na real Sinceramente Eu acho que eu já vou terminar esse vídeo por aqui Porque já tá em 21 minutos Então É isso, né? É isso que acontece Rebobinei Fiz várias coisas, cara Voltei lá Lá de trás Fiz várias coisas Mas Estamos aqui agora E eu vou terminar o vídeo Beleza? Então Bem, zumbis O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de compartilhar Deixar seu like Seu comentário E de se inscrever Vamos seguir contaminando pessoas Para que nossa Borda zumbi Cresça cada vez mais Beleza? Bom Então é isso Valeu Falou E até a vossa Nossa Próxima E até a vossa E até a vossa